Tá aí! Tá aí, tá aí, meu filho? Tá! Tá, eu vou ver esse carro aqui. Ó, bicho! Tá aí, meu filho? Vai, já vai normal. Vai! Vai deitar, meu filho? Sai! Não, pode deixar. Já vai tirando a meta. É só pra ele não aprender a morder, entendeu? Tá, tá. É só pra ele não aprender a morder. Ah, mansou já. Já não quer mais pular. Aí, ó. Tá vendo? Para que a parte do lado... Vai lá, mano. É só pra ele não pular, mãe, né? Para que ele montar em cima. Esses cachorros levam um posto e vocês vão ver, só. Vai lá, mano. Vai! Vai lá, rapaz. Ela nunca se empurra aí na foto. Ela nunca se empurra. 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 Ela se empurra. Ela se empurra. Ela se empurra. Ela nunca se empurra. Ela nunca se empurra. Ela 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 se empurra. Aí, Márcio!